Iluminação em substações Meu nome é Hilton Rocha, eu sou engenheiro eletricista e nesse perfil ensino engenheiros eletricistas a dominar substações de média e alta tensão e estudos de proteção. Então me segue aí, curte o vídeo pra não perder mais dicas. Em substações abrigadas em alvenaria, a gente tem que prever iluminação pra dentro da substação, que normalmente ela é de três tipos, como a gente vai ver no Rio de hoje. Bom, para fazer a alimentação da iluminação artificial, a gente vai ter que ter um painel geral de baixa tensão, que vai ser responsável por fazer a proteção e distribuição desse circuito dentro da substação. Dentro disso, a gente vai ter aqui os seguintes tipos de iluminação dentro da substação. O primeiro delas é a luz de emergência, o luminário de emergência. Essa luminária tem que ter uma autonomia mínima de duas horas e tem que garantir um bom iluminamento em caso de falta de energia, para que possa ser feito procedimento de manobra e também de reestabelecimento da energia, caso seja uma ocorrência devido à atuação do relé e abertura do disjuntor. Então é muito importante, por questões de operação e também de segurança, haver essa iluminação de emergência, que facilite também o acesso à substação e também o deslocamento da pessoa que estiver dentro pra fora da substação. Então ela deve ser posicionada de maneira estratégica. Bom, a gente também tem a iluminação artificial, que ela deve garantir um bom iluminamento em condições normais pra substação, para que fique claro toda a parte da cabine. Pra complementar essa iluminação, a gente prevê pontos de iluminação natural através de janelas, posicionada estrategicamente para garantir também um bom iluminamento vindo da parte externa da cabine. Então como a gente viu, a gente tem basicamente esses três tipos, luz natural através de janelas, a gente tem a iluminação artificial em regime normal, que seria as luminárias presentes na substação, e também a luminária de emergência para situações onde há falta de energia.